Olá pessoal, olá meu povo, professor Evandro Ferreira, WA, do canal Literamate, o seu canal com momentos literários, muitas resoluções e dicas de questões matemáticas para concursos, seleções, ENEM, SEJA, seu ensino fundamental em gostar, irá apresentar. Hoje, hoje, eu venho trazer para vocês um assunto que foi muito pedido para mim, para que eu expusesse, explicasse no canal, que é Equações do Segundo Grau, e aí como foram pedidos de várias idades, de gente adolescente, de jovens, adolescentes de nono ano, jovens, adolescentes também até, do ensino médio, pessoas que estão estudando, depois de muito tempo, como vão para a escola, para o EJA, estudando por conta própria, e tem pouco tempo, tem trabalho o dia todo, fica complicado a pessoa ir para o... e até com muita gente não tem condição de dar um cursinho, então, eu venho explicar aqui para todas as idades, então, se você quer aprender a Equação do Segundo Grau, o canal Literamate vem trazer para vocês, tá? Eu vou fazer algumas equações, hoje eu vou fazer uma série só de equações, segundo grau, para que ninguém fique com dúvida, vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, mas, em outros vídeos, eu irei também utilizar a suma e produto, que é outro meio de resolver, mas, a princípio aí, vocês vão sempre utilizar Bhaskara, né, quando não souberem, para depois entender o que é seu meio de produto, tá bom? Então, vamos bem devagarzinho, que a gente tem todo o tempo do mundo para aprender, tá? Então, é importante aprender agora. Então, desde já, né, se você curtiu aí o assunto, se você gostou, deixa o seu likezinho, compartilha com pessoas que querem aprender com a Equação do Segundo Grau, aprender com vocês, vocês podem estar estudando junto agora, ó, O canal do Teramate vai trabalhar a Equação do Segundo Grau, vai compartilhar, chama, convida, né, para poder estudar com vocês, vocês verem se gostaram, se entenderam, trocar ideias juntos, tá bom? Então, isso é muito importante para que chegue até as pessoas que não têm condição de se deslocar, não têm tempo para fazer um curso ou dinheiro para pagar um curso preparatório, tá certo? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos ao assunto. Aqui nós temos na letra A a Equação x² menos x menos 20 igual a zero. A melhor coisa é entender, uma equação é do Segundo Grau quando o maior expoente é o 2, e o maior expoente aqui dessa equação realmente é o 2, tá certo? Aqui nós temos o x elevado a 2, que a gente chama de x elevado ao quadrado, menos x. Esse x está elevado a 1, que não aparece nada, então aqui o expoente é 1, não precisa colocar 1 aqui. Menos 20 igual a zero. Essa igualdade indica também que é uma equação, que esse primeiro lado, esse primeiro lado, nós chamamos de primeiro membro. Levando o que é primeiro membro, são todos os itens que tem antes da igualdade. E o que está do segundo lado, depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. Então, uma equação do segundo grau, é a mesma do primeiro grau, mas o segundo grau específico, ele só tem dois membros, que é separado por uma igualdade. A equação do segundo grau, ela é da forma, sempre, quando ela é completa, ax² mais bx mais c igual a zero. Eu falei sempre que ela for completa, porque nós podemos também ter equação incompleta, ou ter equações incompletas. Por que você escreveu isso, Evandro? Para vocês entenderem que sempre ela vai ter alguém elevado a ax², porque ela é do segundo grau, então ela tem que ter. Mas bx, quando é completa, que é alguém que acompanha o x, ela sempre vai ter? Nem sempre, não é obrigatório. Mas o c, que é o termo independente, aquele que não está atrelado, agarradinho, com nenhuma letra, ela sempre tem que ter? Nem sempre. Mais elevado a quadrado, ela sempre tem que ter. Aí, isso aqui é a sintaxe, ou sintaxe, como alguns falam, de uma equação do segundo grau. ax² mais bx mais c. Esse a é o termo que acompanha o x². Esse b é o termo que acompanha o x, e o c é o termo independente. É o que nós precisamos para começar a resolver a equação. Identificar quem é a, quem é b e quem é c. Se o a é quem acompanha o x², aqui é 1x². Não tem nada aqui, é porque ele vale de 1x. Então, o a é igual a 1. O b é quem acompanha x, e está menos 1x. É a mesma coisa, não tem número aqui. Aqui, é como se tivesse 1, ele vale de 1. Então, vai ficar menos 1x. Deixa eu só acender aqui, porque eu acabei escrevendo quase em cima. Então, o b vale menos 1. Cuidado com o sinal, que se trocar o sinal, a gente erra tudo. E o c é o termo independente. Então, o a vale 1, o b vale menos 1, e o c é o termo independente, que é o termo que não tem nenhuma letrinha colada, que é o menos 20. Então, o sinal é dele. Ok? Então, depois de encontrar a, b e c, nós vamos para o delta. É a fórmula, que é delta, encontrar o delta, é igual a b² menos 4 vezes a, vezes c. Tá? Então, delta é igual a, que é o b. Vai encontrar, mas menos 1. Por favor, sempre coloque esse b, principalmente quando for negativo, sempre dentro do parênteses. Então, menos 1 ao quadrado elevado a 2. Tá? Menos 4 da fórmula, vezes o a, que vale 1. Então, vezes a, vezes quem? O c, que é o c. Menos 20. Então, como ele está negativo, ponha dentro do parênteses. Por favor. Tá certo? E vamos resolver no delta. Ó, menos 1 ao quadrado. Está no parênteses. É todo parênteses ao quadrado. Então, todo mundo está dentro do parênteses elevado a um expoente par. 2, 4. Aqui, no caso, vai ser sempre 2, né? Mas o expoente par é sempre positivo. Então, vai ser menos 1 ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. Tá bom? Positivo. E aqui, note que nós temos menos 4 multiplicando 1 positivo. Então, vai ficar menos vezes mais, menos. Multiplicando o menos 21, o outro negativo. Então, menos vezes mais, menos. E menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ser mais. Bom? Aqui, teremos o mais. Tá? Então, mais. Aí, eu vou nos números agora. 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Então, o nosso delta vale 1 mais 80, 81. Acabou, Evandro? Não, encontramos o delta. Agora, vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação de segundo grau. Que é assim, ó. Vocês vão fazer tanto, tanto, que vocês vão gravar essa fórmula. É x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, porque nós encontramos, todo mundo dividido por 2 vezes a. Ah, essa é a fórmula da equação de segundo grau, Evandro? É essa a fórmula. É a fórmula de Bhaskara. Quem criou a fórmula? Então, o x é igual a menos b, o menos, sempre prestando atenção, que é da e, da fórmula da equação, tá? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos dar isso para encontrar aqui, alterar os valores, né? A letra pelos valores. Então, o x vai ser igual a menos, que é esse menos aqui, aí eu vou ver quem é o b. O b vale menos 1, então, menos, menos 1, ó. Tá certo? Mais ou menos a raiz de delta. Então, delta é quem? 81. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 81. Todo mundo dividido por 2 vezes a. Todo mundo dividido por 2 vezes que é o a. O a vale 1. Tá bom? Agora, eu vou puxar aqui uma setinha para a gente acabar de resolver aqui do outro lado para ficar organizadinho, que vocês merecem. Então, teremos aqui o x que queremos encontrar, né? Igual. Menos vezes menos. O sinal que tiver antes coladinho com o parêntese, ele vai estar sempre multiplicando o parêntese. Quando ele for negativo, uma dica, ele vai fazer com que todos os sinais do parêntese troquem, fique inverso. Quando ele for positivo, a gente vai manter o sinal do parêntese. Então, aqui é negativo, troca. Por quê? Porque menos vezes menos é igual a mais. Então, vai ficar mais 1. Mais ou menos, aqui é mais ou menos, a raiz quadrada de 81. 81 nada mais é do que 9 vezes 9, porque a raiz de 81 é 9. Dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Então, dividido por 2. Agora, nós vamos encontrar as duas raízes. Por quê? Observe. Quando o delta é igual a 81, quando o delta é igual, vou estar aqui no cantinho aqui, quando o delta é igual, melhor, quando o delta é maior do que zero, a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Então, vai ter duas raízes, duas raízes reais e diferentes, uma diferente da outra. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, for um negativo, nós não teremos raízes. Então, não haverá raízes. E quando o delta for igual a zero, nós teremos duas... igual a zero. O delta deu zero. Então, nós teremos duas raízes reais e iguais. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante anotar e depois, com o tempo, vocês vão... quem está aprendendo, vocês vão estar entendendo isso aqui. Então, o delta aqui é 81. 81, ele é maior que zero. Então, ela vai ter duas raízes reais diferentes. Então, vamos achar essas raízes, né? Agora, ó... Por isso que tem um mais ou menos, para encontrar as duas raízes. Então, aqui eu tenho aqui, ó... x vai ser igual a mais um... Aí, eu vou usar primeiro o sinal de cima, tá bom? Mais um, mais nove. Todo mundo dividido por dois. Certo? Porque o x linha ou o x um. E o x dois ou x duas linhas vai ser o mais um... ao sinal de baixo, ó... Menos... o nove. Todo mundo sobre dois. Tá certo? Então, ó... Nove mais um dá dez. Dez dividido por dois. Teremos aqui uma raiz... igual a cinco. Então, encontramos a primeira raiz. E no segundo, nós temos mais um... menos nove, que vai dar menos oito. Eu tenho um real, devo nove, vou pagar e vou dever oito. Dividido por dois é um número negativo dividido por um positivo. Vai ser sempre negativo. Um negativo por um positivo. E oito por dois é igual a quatro. Então, tá aqui. Encontramos as duas raízes da equação que serão o cinco e o menos quatro. Tá certo? Então, resolvemos a primeira. Como falei aqui, nós vamos utilizar só a fórmula e o método de baixo, cara. Vamos ao segundo aqui. Já fizemos a informação da primeira, né? Já pode adiantar esse segundo, tá bom? Sabendo o quê? Quem... Identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A é que acompanha o X ao quadrado. Aqui está um X ao quadrado. Então, o A vale de um. O B é quem acompanha o X, ó. Então, o B vai ter menos três, tá certo? E o C é quem é o termo independente. Então, o C, ó, é menos quatro. Opa, que maravilha, Evandro. O A, o B e o C vai se identificar. Show! Vou jogar a forma do delta aqui agora, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos quatro vezes A, B vezes C. Que maravilha! Vindo no primeiro vídeo, eu entendi. Que show! Então, delta vai ser igual... Quem é o B? Menos três. Já o Evandro falou. Coloque sempre dentro do parênteses. Não vai dar errado. Então, ó, abre o parênteses. Coloca o menos três. Elevado ao quadrado. Menos o quatro. E multiplica o A. Quem é o A? Opa, o A é um. Então, substitui. Vezes o C. Quem é o C? Menos quatro. Vai ficar dentro do parênteses, que é negativo. Certo? Então, vamos achar esse delta. Delta é igual. Falei o quê? Quando o parênteses for negativo, elevado a dois, elevado ao quadrado, o resultado é positivo. Então, mesmo que menos três vezes menos três, vai dar nove. Tanto para eu botar mais nove aqui, como eu não colocar. Tá certo? Vou colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui eu tenho agora um menos B vezes um mais, que é menos quatro vezes mais um, vezes um menos. Então, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, aqui eu sei que eu vou ter o resultado positivo. Quatro vezes um dá quatro. Quatro vezes quatro dá dezesseis. Então, dezesseis positivo. E logo nove mais dezesseis, teremos vinte e cinco. Achei o delta. Acabou? Não. Agora eu quero usar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, conforme vimos no vídeo anterior, na, melhor, no exemplo anterior desse vídeo, é x é igual a menos B, mais ou menos, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre dois vezes A. Tá bom? Isso é o Bhaskara. Agora vamos substituir. Tá? Vai ficar x é igual a menos daqui da fórmula. Quem é o B? O B é menos três. Então, menos, menos três. Aí ponha no parêntese. Não pode ficar dois sinais. Não podem ficar juntos. Mais ou menos a raiz de delta, que é vinte e cinco delta, dividido por dois, que multiplica A. Quem é o A? O A é um. Então, dois vezes um. Tá bom? Vamos fazer o mesmo sistema. Vamos levar para o outro lado, para outra coluna, para que resolviu bem bonitinho aqui. Então, vamos ter aqui o x igual. Olha que legal. Menos vezes menos. Sempre menos vezes menos vai ser mágico. Então, vai ficar mais três, mais ou menos, a raiz de vinte e cinco. A raiz de vinte e cinco é igual a cinco. Dividido por dois vezes um. Dois vezes um é dois. Então, agora, vamos partir para encontrar as duas raízes, reais diferentes, porque o delta vale vinte e cinco. Se ele é igual a vinte e cinco, então, ele é maior que zero. Então, ele tem duas raízes reais diferentes. Tá bom? Então, a primeira raiz, vamos chamar de x de linha. Vai ser o mais três. Primeiro sinal, mais cinco. Tá bom? Mais três, mais cinco. Dividido por dois. E o x de duas linhas, para que eu não esquecer, vai ser o mais três, usando o sinal agora de baixo, menos cinco. Também dividido por dois. Mais três, mais cinco, dá oito. Oito, para dividir por dois, você já respondeu aí certinho, que vai dar quatro. Primeira raiz é quatro. E o segundo, mais três, menos cinco. Eu tenho três reais e devo cinco. Vou pagar com os três que eu tenho, vou ficar devendo dois. Se eu devo, é negativo. Então, vai ficar menos dois. Dividido por dois. E o número negativo, dividido por um positivo, é negativo. Dois, para dividir por dois, um. Então, menos um. Encontramos a solução da equação do segundo grau. As duas raízes são quatro e menos um. Enquanto isso, se você gostou, já deixa o seu like para não esquecer. Vai convidando os amigos, que eu vou resolver mais uma agora. Eu vou fazer a letra C aqui. Convide os amigos. Compartilhe o nosso canal. E fique ligadinho, que vai ter sempre novidades aqui. Tá bom? Se estão gostando, então vamos resolver mais uma para vocês ficarem bem afiados. Como é que eu faço primeiro? Ah, eu vou encontrar quem é A. Muito bem. Quem é B? E quem é C? Quem é o A? É quem acompanha x ao quadrado. Mais uma vez. Não tem número, vale de um. Quem é um x ao quadrado? A vale um. E quem é o B? Quem acompanha x? É o menos oito. Então, B negativo. Quem é o C? É o termo independente. O termo independente aqui é o mais sete. Então, B vale mais sete. E agora, Evandro? Ah, lembrei. Agora eu vou usar a forma para encontrar o delta. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Show! Fazendo exercício, vamos resolver. Vamos gravar essas fórmulas muito rápidas. Depois eu vou ensinar para vocês por outro método bem bacana, quando vocês estiverem bem afiados aqui. Bom? Então, delta vai ser igual. Quem é o B? É menos oito. Ah, o Evandro falou que tem que botar no parênteses. Tem. Por quê? Olha só. Se eu tiver aqui, ó. Menos oito elevado ao quadrado é diferente de menos oito no parênteses elevado ao quadrado, ó. Vou fazer aqui de rosa para ficar mais tranquilo. Ó, esse aqui é o menos de uma expressão, ó. Vou repetir. Oito ao quadrado é oito vezes oito, vai dar meia quatro. Então, vai ficar menos meia quatro. Já no parênteses, é todo parênteses elevado a dois. Ou seja, menos oito vezes menos oito. Ó, menos oito vezes menos oito. E um negativo vezes outro negativo dá um positivo. Oito vezes oito é meia quatro. Percebam que um deu negativo e um deu positivo. Né, Procópio? Percebam. Esse parênteses faz a diferença, tá bom? Então, vamos lá. O B vale quando? Menos oito. Ah, então já sei que tem que botar no parênteses. Isso. Ao quadrado, menos quatro da fórmula, vezes o A, que vale um, vezes o C, que vale mais sete. Ou sete, ok? Então, o delta vai ser igual, ó. Menos oito ao quadrado, ó. Até resolvi, ó. Dá meia quatro. Que é menos oito vezes menos oito. Meia quatro. Aqui eu tenho o menos quatro, né? O menos vezes o mais um. Então, menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais, que o sete é positivo, vai dar mais. Então, aqui é ficar... Perdão. Menos vezes mais é menos. E menos vezes mais é menos. Olha, eu falo uma coisa e acabo falando outra. Menos vezes mais é menos. Menos vezes mais é menos. Tá? Negativo. Vezes positivo é sempre negativo, tá bom? Então, já bem que fui corrigido a tempo. Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vinte e oito. Então, o delta vai ser sessenta e quatro menos vinte e oito. Vou fazer a continha aqui, né? Sessenta e quatro menos vinte e oito. Oito para quatorze, faltam seis. O quatorze pediu emprestado aqui. Então, aqui vale cinco. Cinco menos dois dá três. Opa! Então, o delta é trinta e seis. Que bacana! Se o delta é trinta e seis, isso é ótimo. Tem raiz exata. E o povo gosta de ter raiz exata, né? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. X, achou o delta, Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre dois vezes a. Beleza? Vamos agora para o nosso lado direito para fazer bem bonito, vocês entenderem. Então, Bhaskara, substituindo a direita pelos números, né? X é igual a menos da fórmula, nunca esqueçam. Quem é o B? Eu venho aqui, ó. É menos oito. Então, ó. Menos menos oito. Bota um parêntese aqui, por favor, porque é negativo. O menos é o antigo, porque é a expressão. Tá? Na fórmula. O B vale menos oito. Menos menos oito. Mais ou menos a raiz do delta. Raiz de quem? Quem é o delta? Muito bem, o trinta e seis. Sobre dois A. Dois que multiplica A. Quem é o A? O A vale um de novo. Bom? Agora, nós vamos encontrar as duas raízes e as diferentes, ó. Ele é maior que zero, ó. Trinta e seis. Então, tem duas raízes e as diferentes, conforme eu expliquei. No início desse vídeo. Então, nós vamos encontrar o X' e o X'', tá bom? X' vai ser, ó. Menos vezes menos. Sinais iguais. Multiplicamos. É positivo. Então, vai ficar mais oito. Mais ou menos a raiz de trinta e seis. O número que multiplicado por ele mesmo é trinta e seis. É o seis, tá bom? Dividido por dois. Então, X''. E o X''. Vai ser o mesmo mais oito que nós encontramos. Só que, ao invés de usar o mais, eu vou usar igual o de baixo. O menos. Menos. Raiz de trinta e seis é seis. Dividido também por dois. Tá bom? Então, é... Aqui eu botei mais ou menos, né? Então, se eu comecei aqui... Vamos tirar esses X'' aqui. Vai ficar bem organizadinho. Então, esse aqui vai ser o X''. Ficou oito menos seis por dois. E aqui do lado, eu vou fazer o X''. Aqui, se eu usei o mais oito e usei o menos, eu vou usar o mais. Mais seis para dividir por dois, tá? É porque aqui ficou o mais ou menos. Então, assim... Então, nós temos que ter um que é o mais ou menos e o outro que é o menos ou mais. Então, aqui ficou o menos e aqui ficou o mais. Tá bom? É porque eu só pensei numa coisa e fui adiantando. Então, oito menos seis dá dois, né? Dois para dividir por dois. Teremos uma raiz igual a um. E o outro, que virou o X do A''. Mas, Evandro, você começou pelo negativo e foi pelo positivo. As outras equações, você sempre começou pelo positivo e depois pelo negativo. Não tem problema. O que importa é encontrar as duas raízes e elas estarem corretas, serem válidas. Não tem problema. Começar pelo positivo ou negativo. E a gente começa por positivo porque o sinal está em cima, né? Então, já... É como se ele já falasse assim. Começa por mim e depois vai por negativo. Mas não tem problema nenhum começar pelo mais ou pelo menos. Tá bom? E o outro vai ficar oito mais seis, quatorze. Quatorze para dividir por dois é a metade, né? Vai dar sete. Então, encontramos conjunto solução para a equaçãozinha do segundo grau, que vai ser um sete e um ou um e um sete. Tá certo? Então, vamos botar um um, né? O x linha. E o outro, o sete. Resolvemos três equações do segundo. Primeiro aqui. A soma, a soma de um número, né? A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então, vamos fazer uma coisa aqui, bem devagar. A soma. A palavra soma, né? Lembra de som. É soma, tá? De um número. Quando eu não sei quem é esse número, pode chamar de uma letra qualquer. Vamos chamar de x. Com o seu quadrado. O seu quadrado. O quadrado de quem? O quadrado daquele número. Então, aquele número é x. O quadrado dele é x². Fala que é. Esse é quer dizer o quê? Que é igual. Que é 90. Então, que é igual ao 90. Calcular esse número. Então, aqui, ó. Já praticamente está tudo armado, ó. Então, vai ficar aqui, ó. A soma de um número, né? Que é esse número x. Soma com o seu quadrado. x². É, quer dizer, igual a 90. Agora, é só organizar a equação. Então, ó. x², né? Mais x. Passou 90 para o primeiro número. Para cá. Vai ficar menos 90. Igual a zero. Agora, vamos achar aqui. Quem é o A, o B e o C, né? Então, o A é que acompanha o x². É o 1. Que é um x². O B é que acompanha o x. Então, ó. Mais x. Mais um x. Também é 1. E o C é o termo independente. Então, aqui, ó. O termo independente, ó. É o menos 90. Agora, podemos aplicar aqui. A, é... A fórmula... O delta, né? Encontrar o delta para depois aplicar a báscara. Então, ó. Delta vai ser igual a B² menos 4AC. Delta vai ser igual, ó. O que é B? B é 1. Então, vai ficar 1² menos 4AC. Menos 4, que multiplica o A, que é 1. Vezes o C, que é o menos 90. Então, delta vai ser igual a 1². É igual a 1. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, 4 vezes 90, 360. Então, o delta vai ser igual a 361. Então, aplicando agora a fórmula de báscara para encontrar as raízes, já que o delta, ele é positivo, né? Ele é maior que zero. Deu 361. Então, usando o báscara, x... Deixa eu separar aqui. Aqui, x vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A, né? Então, está aqui embaixo que era bom para substituir. Então, menos B, que é o B1. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é o delta 361, sobre 2 vezes A. E o A vale 1, então 2 vezes 1, 2, né? Então, vamos ter que x vai ser igual a menos 1, mais ou menos A e 361. Vamos pensar. 420 vezes 20. Então, 361 é menos 400 e é alguém que termina em 1, né? Então, podemos pensar no 19, né? Menor que o 20. 19 vezes 19. Então, vamos fazer aqui a continha para a gente ter a certeza de que é o 19, tá? Então, ó, 9 vezes 9, 81, sobe 8. 9 vezes 1, 9 com 8, 17. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 1, 1. Somando aqui, temos 1, 9 mais 7, 16, sobe 1. 1 mais 1, 2 com mais 1, 3. 61, exatamente 19, né? Então, deu certinho, deu bom. Então, mais ou menos 19, que é a raiz de 361, sobre 2. Agora, basta a gente encontrar os dois x, né? x' e 2''. Então, x' vai ser menos 1 mais 19, dividido por 2. E o x'', ó, ele será menos 1 menos 19, né? Menos 19, dividido por 2. Então, menos 1 mais 19, dá 18. 18, dividido por 2, dá 9. Encontramos uma raiz. Menos 1 menos 19, dá menos 20. E menos 20, dividido por 2, é um negativo por um positivo, dá negativo. Menos 20 por 2, dá menos 10. Então, o conjunto, solução desse problema, né? Que a gente resolveu por equação, é o 9 e o menos 10, né? Então, calcule esse número, né? Agora, será que a soma, a soma de um número com seu quadrado é igual a 90? Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui nesse número que foi dado, né? O número, vamos pensar no 9. A soma desse número, 9 mais o seu quadrado. Então, 9, o quadrado de 9, né? É 9 ao quadrado. Tem que ser igual a 90, tá certo? Então, 9 mais 9 ao quadrado, 9 é 9, 81, né? Tem que ser igual a 90. E 9 mais 81 é 90. E 90 é igual a 90. Então, nós encontramos, né? E se fosse com menos 10? Vamos fazer o teste com menos 10 aqui. A soma de um número, então, menos 10 mais o seu quadrado, né? Então, o quadrado de menos 10, né? Que falta a raiz. Então, menos 10 ao quadrado tem que ser 90. Então, vai ficar menos 10, né? Vou colocar aqui, vai ficar menos 10. O número que está aparente, menos 10 ao quadrado, ele é positivo, né? Menos 10 vezes menos 10. Vai dar 100. Vai ficar mais 100, né? Então, menos 10 mais 100. E menos 10 mais 100, eu devo 10. Tenho 100, vou pagar. E vai me sobrar 90. Configurando que está correto e o nosso problema está resolvido. Tá? Então, vamos resolver mais um probleminha de equação. Já encontramos duas raízes aqui. Vamos resolver utilizando outro método de resolução de equação de segundo grau. Tá certo? O outro problema me diz a soma. A gente sabe que soma é mais do quadrado de um número. Então, do quadrado de um número. Então, o número, não sei qual que é. Vou chamar de x ao quadrado. Que é o quadrado de um número. Com o próprio número. Então, esse próprio número é o x, né? Então, o próprio número x, o quadrado de um número. O quadrado dele, x ao quadrado. É, então, esse é aqui, quer dizer, igual a 12. Calcule esse número. Vamos lá. A soma do quadrado de um número. Então, x ao quadrado. Somado, que é a soma. Com o próprio número x. É igual, né? Que é igual a 12. Arrumando a equação. x ao quadrado mais x. Trazendo 12 do primeiro membro. Menos 12. Igual a zero. Tá? Vamos encontrar, então, o A, o B e o C, né? Então, o A, que acompanha o x ao quadrado, é 1. É 1x ao quadrado. O B, que acompanha o x, também é 1. E o C é o termo independente, tá? Então, é o menos 12. Então, tomar cuidado por causa do sinal. Então, a gente bota só 12 e dá problema, né? Então, aqui eu vou utilizar um outro método. No anterior, aqui, que eu resolvi, eu utilizei a fórmula de Bhaskara. Agora, eu vou utilizar soma e produto, né? Então, eu vou encontrar pelo método da soma e pelo do produto, que quem não sabe, produto. Na matemática, quer dizer, multiplicação. Então, pela soma, a fórmula é menos B sobre A. E pelo produto é C sobre A. Menos B. Quem é o B? O B é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre A. O A é 1, né? Então, menos 1 sobre 1 é igual a menos 1, ok? E o C sobre A, que é o C? O C é menos 12. Então, menos 12 sobre o A, que vale 1, né? Então, menos 12 para se dividir por 1 é igual a menos 12. Então, aqui, nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar, pelo método da soma, né? Dois números que somados somam... Somado de menos 1, tá certo? Então, dois números somado de seja igual a menos 1. E pelo método do produto, usando o produto, esses mesmos números, esses mesmos números, que somado dá menos 1, eles, hoje aqui, multiplicados, tem que dar, ó, produto, ó, menos 12. Então, aqui, pelo produto, tá certo? Então, tem que dar menos 12, tá certo? Então, vamos imaginar aqui, começar pelo produto. Quem é que multiplicado pode dar menos 12? Então, eu posso ter... 1 vezes menos 12. Eu posso ter menos 1 vezes o 12. Eu posso ter o 2 vezes o menos 6. Eu posso ter o menos 2 multiplicado pelo 6. Eu posso ter o 3 vezes o menos 4. Eu posso ter o menos 3 vezes o 4. Então, a gente vai ver alguém aqui que multiplicar de... Todo mundo multiplicado dá 12, né? Menos 12. Mas, agora, é somado de o menos 1. Então, vamos lá. 1 mais menos 12 é 1 menos 12, né? 1 menos 12 é igual a menos 11. Então, esse aqui não serve. Menos 1 mais 12 dá 11. Não serve, tem que dar menos 1. 2 somado com menos 6 é 2 menos 6, que dá menos 4. Não serve. Menos 2 mais 6 dá mais 4. Também não serve. 3 somado com menos 4. Eu tenho 3 e devo 4. Eu vou pagar e vou dever 1. Opa! Aqui, somado dá... Multiplicado dá menos 12. E somado dá menos 1, né? Que é 3 menos 4, que é menos 1. E o menos 3 somado com 4 vai dar com 1. Então, não serve. Então, já encontramos as raízes. Ó, 3 somado com menos 4 dá menos 1. E 3 multiplicado por menos 4, né? O positivo é negativo, dá negativo. 3 vezes 4 dá 12. Então, menos 12. Então, aqui, a solução, né? Será 3 e menos 4. Resolvido o nosso probleminha. Então, lembrando que fizemos pela fórmula de Bhasker, o primeiro. E agora, fizemos utilizando o método da soma e do produto. Diz aí depois, no comentário, qual que você gostou mais, qual que você achou mais fácil, qual que achou que, né, dá para resolver melhor. A gente traz aqui outro probleminha. O quadrado menos o dobro de um número é igual a menos 1. Calcule esse número. Então, aqui, a gente não tem equação pronta. Ele tem um problema. Então, o quadrado menos, né? Menos é menos. O quadrado, quer dizer, alguém, ele vai dar o quadrado. Porque eu não sei quem é esse alguém, eu vou chamar de x ao quadrado. Ok? X ao quadrado menos o dobro de um número. Olha, o número, também a gente não sabe quem é esse número. Chamaremos esse número de x. Só que ele quer o dobro. Então, é 2 vezes x. é igual, ó, é igual, né, a menos 1. Então, praticamente, aqui, está montadíssimo o problema. Vamos só organizar a equação. Então, a gente vai ficar x ao quadrado, né, ao quadrado, menos o dobro de um número, 2x, igual a menos 1, tá? Organizando, vamos ter x ao quadrado, menos 2x, trazendo o menos 1 para, primeiro, mesmo, né, para cá, para a esquerda, vai ficar mais 1, igual a zero. Então, vamos aqui encontrar o A, o B e o C, né? O A, que acompanha x ao quadrado. Aqui, ó, é 1, tá certo? Então, é 1x ao quadrado. O A vale 1. Quem é o B? O termo que acompanha o x. Aqui, o B, ó. menos 2, o termo que multiplica o x. E quem é o C? O C é o termo independente, ó, é o mais 1, ok? Ou 1. Agora, basta aplicar, aí, a forma do delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC, que é menos 4 vezes A, vezes C. Continuando, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é o B? É o menos 2, ó, menos 2. Então, vou colocar sempre dentro do parênteses. Vamos sempre falando isso aqui. Então, menos 2A ao quadrado, menos 4, vezes o A. Quem é o A? É 1. Vezes o C. Quem é o C? Também é 1. Então, simbora, né? Delta é igual, ó. Todo número negativo, dentro do parênteses elevado ao expoente 2, o A ao quadrado, vai dar sempre positivo, tá? Que é menos 2 vezes menos 2, né? Vai dar mais 4, tá bom? Então, é menos, e aqui nós temos o menos, 4 vezes mais 1, menos 4. Menos 4 vezes mais 1, também menos 4. Então, aqui, vamos ter um negativo, que é o menos 4. Então, o delta é igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Quando eu tenho o delta igual a 0, vamos ter duas raízes reais e iguais, tá? Então, quer dizer que o x' vai ser igual ao x'' Então, vamos logo descobrir quem é esse x'' e esse x'' duas linhas, tá certo? O x'', a tampinha da caneta caiu aqui, né? Mas a gente vai, já tá tudo ok, tá de volta. Então, ó, utilizando o Bhaskara, deixa eu botar aqui uma outra cor, é x, né? É igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes A, 2 que multiplica A, tá bom? Então, quem é o x, né? x vai ser igual a menos B. Quem é o B? O B menos 2, então vai ficar menos, menos 2. Claro que não pode ficar assim. Colocaremos um parêntese. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? Delta é igual a 0, tá? Então, mais ou menos a raiz do 0 sobre 2 vezes A, né? O A é 1, então 2 vezes 1 é igual a 2, tá bom? Então, vamos ter que o x é igual, aí eu tenho aqui, ó, 1 menos vezes menos, que vai dar mais, né? Vai dar mais. Aqui é uma multiplicação, vai dar mais. Vai ficar mais 2, ou 2, mais ou menos a raiz de 0, né? A raiz de 0 é o próprio 0, dividido por 2, né? Então, aqui, pode fazer assim, ó. x' vai ser igual ao x' porque o delta é igual a 0, então vai ter duas raízes reais iguais. Então, x' é igual a x' que vai ser, ó, do 2 mais 0 é 2. 2 menos 0 também é 2, então 2, né? Mantém-se o 2, que o 0 é elemento neutro, por 2. 2 por 2 é igual a 1, tá certo? Então, encontramos aqui a nossa raiz, tá? Aquela x' vale 1. Então, será que isso está correto? Vamos ver se está correto aqui, se isso aqui é 1 mesmo. Vamos pegar a equação original, né? Vamos pegar aqui a equação original. Passar aqui um traço. A original é essa aqui, ó, que a gente montou no começo, que é x² menos 2x igual a menos 1. Então, quem é o x? É 1. Então, onde tiver, a gente vai botar 1. Vai ficar 1² menos 2, que multiplica x, 2 que multiplica 1. Tem que ser igual a menos 1. 1² é 1 vezes 1, que é igual a 1. Menos 2, ó, vezes 1, vai ser igual a menos 2. E tem que ser igual a menos 1. E 1 menos 2 é igual a menos 1. E menos 1 é igual a menos 1? É. Então, nossa equação está perfeitamente correta. Se você gostou do nosso exercíciozinho, né? Do nosso vídeo, você pode deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal. E você diz aí se você gostou, se você está aprendendo, se você está entendendo, o que você não está entendendo. Comente, deixe seu comentário, sua opinião, tá bom? Convide mais amigos, compartilhe o canal, tá certo? Está sempre subindo novidade. Todo dia tem novidade, tá bom?